um coveu que levou quase um bairro quando a água é demais, ninguém gosta né você já sabe, você está falando de uma água que nós nem alcançamos a água que jorra para a vida mas para contar que é um todo rico então Jesus anda e passa pela cidade na Samaria, na Sicar onde era o poço e vai ficar sentado ele está cansado, Jesus cansado mas uma tradução, acho que meia torta parece todos assim Deus me livre, Jesus está cansado no pico daquele sol e aí o que não é normal meio dia meio dia todo mundo está dormindo então ela vai buscar água então Santo Agostinho diz assim Jesus foi lá porque ele tinha sede tinha cinco anos perto, não sei da onde é comum depois os muçulmanos casarem até cinco vezes desde que a mulher a mulher, a sogra dos homens o muçulmano fala assim filha, quando o teu marido chegar nunca fale para isso pergunte tá são cinco mulheres que eles podem estar em praça pública e então ele não faz isso não ele cria direito os pais que lá se adorava assim que a mulher se convertida o único Deus verdadeiro e toda a catequese e depois que ela se bichado dela no passado feio eles ficaram assustados e ela faz uma será que ele não é o Cristo esperando? mas ela não tinha fé também no próprio e ela era petulante viu? quando Jesus pediu a ela dá-me de beber britânica vem para tirar esta água como tirar esta água viva? e Jesus vai fazendo a catequese ava da água que joga e é disso que você precisa nos dias porque nós estamos do próprio Cristo que é a fonte que é para nós você fica naquela frase você é católico? o que as pessoas respondem? mas nós comungamos por conta do Cristo a fonte de água viva pior para a cidade é errado e certamente não é comigo três anos de pontifício está ruim dentro de você alguma coisa está faltando você precisa de catequese primeiro Jesus ir e voltar como fez a mulher ir para a cidade depois ela voltou e voltou de novo e abraçou a fé abraçou Jesus Cristo da beleza de fé e disposição para sermos melhores vocês pensem nisso eu conheço gente daqui estou enganado? não na hora da confrita ah mas eu pus aqui na frente da televisão uma coisa é bênção mas a bênção ela mexe com o teu coração tem água venta na sua casa aquele sofrimento horrível com água venta o melhor que acontecer aí você pergunta será? mas a verdade que estava no poço de Jacó depois ela fala que é Jesus Cristo vai falar para ela Deus também quer que você o adore todas as verdades que você tem para anunciar da sua família você fala da fé para a sua família e reza pode perguntar para o Padre Elias sempre está na praia descansando pensa então nós precisamos testemunhar a nossa testemunha fé de você em espírito e resposta ou responsorial hoje não fecha você fica travado com o pezinho bem junto para andar porque está tem espaço para você em espírito e verdade você faz isso todos os dias não me venha com aquele celular no lixo e você vai ter um descanso uma alma porque isso é cura é libertação é restauração britânica ela dialoga ela conversa com Jesus aí era tanta gente escutar Jesus depois falaram para ela agora nós escutamos a Jesus e cremos nele por causa e de buscar água nada faça isso nessa semana e a voz do Senhor o Senhor não fala com você não não é possível a primeira leitura está lá o povo caminhando o que que ele está dando com Moisés será que aquela multidão está lá no livro dos números 500 mil pessoas não era pouca gente na montanha eles não me apedrejam que o pão é hoje mesma coisa falta Deus pois você caminha sobe naquela lá leva a vara prodigiosa na mão e lá eu vou morrer Deus falou a Moisés bate e jorrou tanta água que todos beberam eu banho todos e aí tem uma história que conta que Moisés e não era para bater duas vezes não falou duas vezes fica a dúvida e Deus falou não nunca faça aquela pergunta no deserto falou a Moisés você caminhe faça isso que eu vou mostrar ele aceita argumento mas isso momento de cruz momento de trevas agora tudo isto que jorra para a vida eterna Jesus vai dizer assim aumenta a nossa espelha você é uma pessoa desanimada ou um armário veterinário do bicho né do cachorro eu gosto é de gente ah mas gente é traí gente eu gosto de gente então nunca perca a esperança de dias melhor uma parte aí eu já fiz você tem que estar caminhando indo e voltando para isto para fazer então São Paulo está dizendo graças ao amor que deu no coração Deus podia ter coloque se o coração para você mas hoje tem transplante tem coração a controvérsia mas fez nascer com coração para que você para que serve os tombos na vida para fortalecer provação é para que você é para o mundo sobretudo para a sua família então que nessa semana busque a Cristo fonte de água viva restaurando assumindo toda a nossa missão missão de santidade Deus e Senhor é o Jesus Cristo ontem hoje e sempre amém 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 Obrigado.